O primeiro prêmio foi em 2019. O segundo prêmio foi em DVI-21. O terceiro prêmio veio neste ano, em 2022. Nós estamos muito felizes em sermos uma das três melhores fontes do Brasil. São avaliados vários temas. Causa e Estratégia, Responsabilidade, Gestão e Planejamento, Estratégia de Financiamento e Prestação de Contas. Esse prêmio é de todos nós. Afinal, juntos somos mais! Olá pessoal, eu sou Isis Bonfito, sou nutricionista aqui da ADFIP e convido vocês a assistir essa entrevista para me conhecer um pouquinho. Então, roda a vinheta produção! Transcrição e Legendas Pedro Negri Isis Bonfito é a nova nutri aqui da ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. E a Isis vai contar para a gente qual é a importância do setor de nutrição dentro da instituição, Isis. Bom, a gente atende uma certa variedade de pacientes aqui, desde bebês bem novinhos até idosos. E dentro de todas as faixas etárias é muito importante, já no início do acompanhamento aqui na instituição, a gente fazer uma triagem de risco nutricional. Porque dependendo de cada patologia, de cada caso, a gente tem um risco maior ou menor em relação a estado nutricional. E isso, com certeza, vai comprometer a recuperação desse paciente. Então, ou seja, praticamente todos os atendidos acabam passando no seu consultório para você fazer uma avaliação. Isso. Praticamente todos os atendidos da ADFIP têm que passar em uma avaliação nutricional. Às vezes passa um ou outro, mas a intenção é que em algum momento a gente resgate esse paciente que ficou faltando. A gente faça essa triagem e a partir daí estabelece um protocolo de acompanhamento, que é de intervalos mais curtos ou mais longos. E aí a gente dá seguimento de acordo com cada caso. O Isis, a educação alimentar é importante para qualquer indivíduo. Sim. E principalmente para os nossos atendidos aqui, né? Vamos contar um pouquinho desse serviço, desse trabalho. Sim, com certeza. A educação nutricional faz parte da vida, independente se a pessoa faz acompanhamento com o nutricionista ou não. Então, todos nós temos que saber um pouco. E a gente vive um momento de muita desinformação e um nutricionismo exagerado. Então, é bom a gente acompanhar, principalmente aqueles com mais risco, com uma nutricionista, justamente para desmistificar, para ter um acompanhamento adequado. Então, como qualquer outra pessoa que os nossos atendidos, eles têm essa necessidade, esse direito de ter uma boa educação nutricional. Isso é direito de todos, né? É, com certeza. O Isis, e vamos falar das atividades alimentares que acontecem aqui dentro da instituição e, na maioria das vezes, também com terapias combinadas, né? Sim, temos terapias combinadas. A gente, eu estou chegando agora, então a gente ainda está com planos para fazer assessorias escolares, mas o que já está rolando aqui é atendimentos individuais, né? Mas, a gente busca também ter uma parte de atendimentos combinados com outros profissionais para essa parte de educação nutricional com atividades, em conjunto com a psicologia ou com a terapia ocupacional, né? Para sair um pouquinho do consultório, porque a nutrição não é só no consultório. A alimentação, ela faz parte da cultura, faz parte de hábitos familiares. Então, a gente tem que englobar tudo isso dentro da nutrição. E precisa, então, sair um pouquinho do consultório nessas horas. E você também faz um atendimento domiciliar? Sim, fazemos visitas domiciliares para alguns pacientes que têm menos mobilidade, né? E a gente vai com uma equipe multiprofissional e isso é muito bacana. Tem uma equipe completa ali para lidar com todas as questões desses pacientes. E acompanha a rotina, o dia a dia dos pacientes, da evolução deles. Inclusive, é isso que eu acho mais especial da instituição. É a gente buscar combinar o trabalho de todos aqui, porque isso promove realmente a saúde desses pacientes. Luísa, você que está chegando agora, que está vendo o trabalho da Defip, você viu que a Defip não para, né? Não para. A gente está ativa o tempo todo. A gente atende, ensaia, apresenta, corre. Dança, corre, interpreta, canta, se tiver que cantar. O que é, assim, você que está chegando agora, qual que é a visão que você está tendo da instituição? Olha, tudo isso envolve bastante emoção da gente, né? Porque a gente... Tem que se entregar, né? A gente tem que se entregar. E não se entregar, o negócio não funciona, né? Sim, quando a gente tem um olhar integrativo sobre a saúde, a gente... Essa questão que eu falei, sai do consultório. O cuidado, ele se expande também para o cuidador. Então, a gente interage com os pacientes de uma outra forma, com os atendidos de uma outra forma, uma outra relação, que sai dessa relação só terapeuta e paciente, né? E, de repente, a gente forma um grupo. Então, isso realmente é algo que eu valorizo bastante aqui, que me dá bastante prazer e motivação para trabalhar aqui. E aí, às vezes, é sempre tranquila assim mesmo, fala macinho, né que é? É sempre assim mesmo? Isso vai, vai ser. Vai. Aqui não escapa nada. É só fachada. É tensa também, agitada, ansiosa, sério? Sim, com certeza. Toma chazinho para dormir? Não, Matheus, toma chazinho para dormir? Não, toma um floralzinho para dormir, faz uma meditação, umas respirações, com certeza. Oi, Isis. E, como você disse lá no início da entrevista, que você atende praticamente todos os atendidos. Sim. Desde criança, bebê, né? Dos bebezinhos até os idosos, né? Qual que é o maior desafio para você, de todos esses públicos? Desafio? Caramba. Porque na profissão sempre tem desafio, né? Sempre tem. Sempre tem. E quando a gente vê uma adversidade muito grande, às vezes a gente não se sente capaz, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando a ter esse olhar ampliado e entender que cada paciente sempre vai ser uma novidade. Ah, é paralisia cerebral. Não são todos iguais. Então, é uma coisa que eu trouxe da minha formação, um pouco do Mindfulness, né? De aceitar o momento presente sempre como uma novidade. A gente tenta prever algumas coisas, estar pronto para tudo e a gente não está pronto para tudo. Então, eu acho que nessa parte eu fico bem tranquila. Então, por exemplo, você chegou na instituição, você já trabalhava, continua trabalhando no seu consultório, mas nunca tinha trabalhado dentro de uma instituição. Como que você encarou esse desafio e continua encarando? Porque não é fácil, né? Isso que a gente nunca falei. A gente tem que se entregar, tem que colocar muita emoção, né? Colocar muita empatia e trabalhar a essência que existe aqui dentro. Não é para qualquer profissional. Não é. É um desafio mesmo. Eu já tive alguma experiência em hospital de nível quaternário com doenças muito graves. Já tive algum contato com pacientes parecidos com o que a gente tem aqui, né? E a gente tem muita compaixão pelas pessoas quando a gente vê o sofrimento, assim. Então, essa é uma das coisas que às vezes pesa, né? Mas a gente tem que ver também que aquela pessoa tem direito de ter uma vida normal como o outro e ser incluída como outra pessoa normal, com as condições dela. Não é para qualquer profissional, mas eu acho que com essa abertura e entender que a gente realmente não está pronta para tudo. A gente tem uma formação básica que nos prepara o mínimo. Mas é a vida, né? A vida ensina. Então, no começo, acho que o que pesou bastante foi a demanda de ter que cumprir tantos atendimentos e ter que se adaptar a um sistema novo. É a parte burocrática, assim, mas com a relação com as pessoas, eu já... Na prática, você tira de letra. É. E isso não nasceu em mim. Eu sou uma pessoa muito tímida, na verdade. Você está exercitando. É um exercício no dia a dia, né? Então, é... A gente aprende. A gente aprende. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Trabalhar no teu setor, ser uma nutricionista, nos dias de hoje, também é um desafio, né? Porque você está trazendo, está colocando para o paciente, para os seus familiares, uma educação. Para a pessoa entrar na linha, aprender a comer corretamente. Para que a saúde da pessoa, para que a pessoa tenha mais qualidade de vida. E isso também é um desafio. Eles cumprem direitinho, você tem que ficar puxando a orelha. As famílias também. Como é que é essa ligação entre vocês, familiares, paciente? Como é que é? A gente não pode fazer um cabo de guerra com a família. Isso é bastante importante. Quem que é o centro do atendimento? É o paciente. Então, a gente vai fazer o melhor que pode para aquele paciente. A gente quer chegar num ideal, mas não existe isso na vida real. E tem diversos níveis de dificuldade. Então, a minha forma de trabalhar é como cooperação. É assim, eu estou aqui para te auxiliar naquilo que você precisa fazer. E eu não posso fazer por você, né? De certa forma, isso melhora. Porque se a gente coloca muitas imposições apenas, isso cria barreiras. Você tem que apresentar, mostrar de uma forma muito criativa quais são os caminhos para ela percorrer. Sim, outro dia foi engraçado. Porque teve uma menina, acho que de uns 10 anos de idade, que quando ia para o médico, assim, o médico falava do peso e cobrava. O nutricionista, a menina, não abria a boca. E comigo ela já começou conversando. Porque a forma como a gente se coloca, não uma terrorista da nutrição, mas uma pessoa que está ali para ajudar, cooperar, ensinar, aprender também com esse paciente. Isso dá abertura e eu consigo bastante mudança com isso. Sem criar essas barreiras daquela policial da comida que, às vezes, o nutricionista acaba encarnando. E aí o paciente some, né? O paciente some. Assusta, não é? Sim. É um desafio, realmente, porque às vezes some, mas a gente não está aqui para salvar exatamente. A gente está aqui com um apoio para orientar, para cuidar, mas é algo que tem que vir dos dois lados. Se aquele lado não consegue cumprir, a gente está ali esperando a pessoa voltar quando ela estiver pronta. Perfeito. Perfeito. Bom, olha, para a gente finalizar a nossa entrevista, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui registrado no TV Defip? Olha, eu já começo com bastante motivação aqui nesse trabalho. Já tenho gratidão pela Ana Paula, que foi a nutricionista que começou o setor de nutrição e ficou cinco anos aqui. Ela fez um belo trabalho, então tenho muita gratidão por ela e orgulho de suceder esse trabalho dela. E você foi bem acolhida aqui na instituição. Fui extremamente bem acolhida. Continuo sendo, né? Continuo sendo. Muito bom isso, né? Seja sempre muito bem-vinda, pode contar conosco. Já está aqui na TV Defip, né? Bom, dá um recado especial para o pessoal de casa sobre essa educação alimentar que a gente está falando tanto, que tanto se fala hoje, né? Que as pessoas estão buscando tanto qualidade de vida, mas primeiramente tem que vir da nossa alimentação, né? Tem que ter essa consciência, não é? Eu acho que o meu recado principal é até baseado no nosso guia alimentar da população brasileira, né? Que é buscar uma alimentação o mais natural possível, né? É um velho jargão de desembale menos e descasque mais. Eu acho que é para começar, é isso aí. Esse é o meu recado. Você pode também acompanhar a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e Instagram. E lembrando que o nosso programa sempre é na TV Poços, aos sábados, às 19h e no domingo, às 9h da manhã. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau!